Olá pessoal, meu nome é Caio, eu sou da Roque Farias Imobiliária e hoje pessoal, aqui no bairro da Vila São Francisco, com essa oportunidade uma localização fantástica, vou mostrar um pouquinho mais ali da varanda essa opção aqui está disponível pra vocês. Vamos conhecer mais um pouquinho aqui comigo? Pessoal, esse apartamento tem 78 metros, são 3 dormitórios, um detalhe, todos com armários planejados e uma suíte aqui no final do corredor. Bem, ao entrar aqui no apartamento, temos o piso do apartamento todo em taco de madeira, um excelente estado de conservação. Aqui ao lado, sala de jantar, um detalhe bem legal, essa parede em vidro, que é um vidro bisotado aqui, com essas quatro partes aqui do vidro, então, um buffet e aqui a parte da sala de jantar, ficou bem legal. E aqui a sala de TV. Uma sala, um apartamento, na verdade, muito bem iluminado e arejado. Então aqui, com o painel de TV, temos ao lado aqui a varanda, espaço aqui pra uma mesinha, dois lugares bem legal. E aqui um pouquinho, a Avenida Martin Luther King fica bem aqui ao lado. Fácil acesso aqui a Corifeu de Azevedo Marx, Shopping Continental fica bem aqui em cima, praticamente cinco minutos aqui do apartamento. de casa. Fácil acesso ao USP, bancos, mercado, tudo bem próximo aqui do imóvel. Aqui a sala, de outro ângulo. E pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, curtam, comentem o que vocês estão achando, se inscrevam no canal, será um imenso prazer em tê-los aqui. A porta da cozinha, essa porta camarão, inclusive com vidro jateado, otimiza o espaço aqui. E é o espaço da cozinha, com armários aqui, geladeira, espaço interno da cozinha. Aqui temos mais armários e área de serviço dividida aqui com essa porta em vidro jateado. E aqui um pouquinho da cozinha de outro ângulo. E pessoal, esse apartamento aqui, ele fica em um condomínio de torre única. Vou colocar algumas imagens pra vocês do lazer. Tem uma piscina adulta, uma piscina infantil, salão de festas, um playground. Um condomínio bem bacana e bem exclusivo por ser torre única. Aqui no corredor, essa porta aqui divide a parte íntima aqui dos quartos. Aqui ao lado, temos o primeiro banheiro do corredor, com pia, gabinete, já com box. E o aquecimento aqui dos chuveiros é feito de forma a mais legais. Aqui em frente, o primeiro dormitório. Esse foi adaptado aqui, duas mesinhas aqui. O proprietário usava de escritório. Inclusive, o armário aqui foi retirado as portas. Então tem as portas, ele fez essa biblioteca. Ficou bem legal, mas com as portas aqui voltando tranquilamente para um quarto. No final do corredor, temos esse roupeiro aqui já, só auxilia bastante o dia a dia. Mais um dormitório aqui, cama de casal, um detalhe aqui, tá? E os armários. Aqui um pouquinho da vista dessa janela aqui, acho bem legal mostrar para vocês. O corifeu fica bem aqui ao lado. Então, é uma localização bem bacana aqui. Essa é a vista aqui um pouquinho do apartamento. A janela do quarto. Agora indo aqui para a suíte. Essa suíte aqui, repleta de armários aqui nessa parede. Espaço aqui da cama. E aqui ao lado, o banheiro. Porta-camarão também. Pia, gabinete, aqui o espelho. E parte da ventilação. Bom, pessoal, esse foi mais um imóvel que eu tive um imenso prazer em apresentar para vocês. Qualquer dúvida, os links vão estar na descrição e será um imenso prazer em atendê-los. Muito obrigado e até o próximo vídeo.